E aí galera, aqui quem fala é o Alipex E agora com vocês mais um vídeo a bordo do Fiat Mobi 1.04 cilindros, versão like Galera, agora estou em uma situação que é a proposta do carro Ser um carro de uso diário e um carro urbano, de uso urbano Galera, confesso para vocês que eu curti muito esse carrinho aqui para andar na cidade Como vocês podem ver, eu estou com o ar-condicionado ligado É aquilo que eu sempre digo para vocês Olhem, hoje é um sabadão, 2h10 da tarde E olhem a intensidade e quantidade de veículos que está aqui na via Isso em um sábado Agora imaginem aqui em São Paulo, durante a semana Alguns horários espontuados aí Entre as 6 e 8 da manhã E posteriormente mais ou menos aí Umas 4 às 6 da tarde Isso daqui é muito parado galera Então quando eu falo para vocês Que um carro de 75 cavalinhos Com ar-condicionado ligado Em uma situação como essa não falta potência É porque realmente não falta galera Como vocês podem ver Você não consegue passar muito além dos 50, 60 km por hora Uma por conta do trânsito E outra por conta dos radares Que como vocês sabem aqui em São Paulo É um radar ao lado do outro A cada 500 metros você tem um radar pronto para fotografar o seu queridinho carro Outra coisa que eu curti desse carro É que você consegue engatar a primeira marcha com uma certa facilidade Principalmente com o carro em movimento Coisa que alguns carros, principalmente os carros da GM Tem uma trava de segurança Então dependendo da velocidade que você estiver ali Entre 15 por hora, 13 Você não consegue às vezes engatar uma primeira marcha com uma certa facilidade E galera, aproveitando Como eu peguei o carro Eu tenho que aproveitar e arranjar o máximo dele Então vocês vão acompanhar alguns vídeos Não vai ser um vídeo único sobre esse carro Inclusive para quem me acompanha no Instagram Eu soltei uma caixa de perguntas Para a galera fazer algumas perguntinhas Algumas dúvidas referentes a esse veículo E perguntaram algumas coisinhas Se é um carro bom, se é um carro confortável Como eu já estava comentando com vocês É um carro confortável Galera, o acerto dessa suspensão me surpreendeu muito positivamente Confesso para vocês que eu não esperava tanto dessa suspensão Claro que no quesito estabilidade Não é um carro estável 100% que você vai fazer curvas em altas velocidades Mas para esse tipo de situação Ele absorve bem esses asfaltos recapiados Esses buracos que nós temos O conjunto de suspensão Com os pneus Ar 14 Com o pneu borrachudo Pneu balão Trabalham e se comunicam muito bem A acústica também muito boa Aqui o ar condicionado É claro que em uma situação normal Sem gravação Eu iria estar ouvindo música Em um volume relativamente alto Para dentro da cabine aqui Então você fica meio que isolado Os pequenos ruídos que está fazendo Do ruído do motor Outra coisa O motor 4 cilindros Principalmente comparado com o motor 3 cilindros É um motor menos ruidoso Então talvez essa versão aqui No quesito ruído da motorização Seja melhor Mais eficiente Não tenha tanto barulho Quanto um motor 3 cilindros Galera Os engates como eu havia comentado No outro vídeo São bem gostosos também Bem macios A única coisa que eu não estou acostumado É com a disposição O curso das marchas Os engates Acho um pouco longo Mas nada que você Não se acostume Dirigindo um dia 15 dias Um mês Bem bacana Mas o ponto mais positivo Desse carro mesmo Foi no quesito suspensão Muito bacana E aquilo Um carrinho 1.0 Para quem quer Tirar um carro zero Custo benefício Que não vai ter dor de cabeça Durante um bom tempo Claro que Existem exceções Mas via de regra Quem compra carro zero Para evitar dor de cabeça O carro vai vir bonitinho A única coisa que você Tem que se preocupar É cumprir As revisões Que estão dispostas No manual Fora isso Não tem nada Com o que se preocupar Então É aquilo Para quem quer Comprar um carro desse Trocar a cada 2 3 anos É a melhor coisa Que você pode fazer Pessoal É um carro que você usa Na cidade Ir para a faculdade Ir para o Passei em um buraco Como vocês viram Ele não dá aquela pancada seca Ele absorve relativamente bem Então ir para a faculdade Ir para o trabalho Ir para qualquer lugar Dentro da cidade Ou até mesmo Algumas viagens Como eu comentei É um carro Muito bom É claro que ele se sai Muito melhor Quando você Faz um uso urbano Que é aquilo Você não exige Tanta potência O freio desse carro É muito bom também O freio ABS Que pelo peso do carro Pela potência Está bem ajustadinho Também que eu achei Galera Então É aquilo Eu Felipe Não compraria Porque como vocês Bem me conhecem Eu sou um cara Mais lasanheiro Com o valor desse carro Provavelmente Eu iria arrumar Alguma dor de cabeça Para mexer Um carro mais antigo Com uma motorização Uma litragem maior Mas Se eu não fosse Escolher por esse lado Lasanheiro Eu compraria Um carrinho desse Colocaria em pauta Em batalha O Kwid Teria que dirigir Os dois Em um curto período De tempo Para notar As diferenças Mais pontuadas Mesmo O Kwid Chama um pouco Mais a minha atenção Por conta do design Do painel Acho Um carrinho Com design Mais aconchegante Um acabamento Mais aconchegante Agora Na parte externa Confesso Que não sinto Tanta diferença Entre os dois Uma coisa Que eu gostei Muito desse carro Também Que eu acabei Comentando Esses retrovisores Externos Eles São pequenos Porém Esse espelho Dele Ele pega Um campo De visão Bem grande Então Você tem Uma boa Visibilidade Outra coisa Que eu gosto De carro compacto Para usar na cidade No dia a dia É o tamanho Dele Pessoal Como vocês podem ver São Paulo Dependendo do bairro Cidade mesmo Dentro do estado De São Paulo Duas são bem diferentes Galera As vezes Você está aqui Tem esse determinado Também de faixa Aí você vira Por exemplo Uma direita Um outro quarteirão A faixa pode ser Muito maior Ou muito menor Então São Paulo Tem essas variações Gigantescas E nem precisa ir Muito longe Para sentir Uma coisa Que a galera Fala bastante É comparado O Mobi Mobi Bob Com o Uno Galera Eu acho Esse carro aqui Muito mais simpático Que o Uninho Mas São praticamente Bem parecidos Então O ponto Que tem a maior Diferença No quesito design É aquilo que eu sempre Comento também Design é um ponto Subjetivo É isso aí galera O que mais Perguntaram Se o espaço Interno É bom Galera O espaço interno Não é bom É aquilo Para quem é casal Solteiro Ou tem uma família Pequena E dá sim Para viajar Mas também Vai depender Muito da estatura Eu tenho Em 75 Eu sou um cara Ok Na média Eu acho que De todo Da grande maioria Que acompanha De todo brasileiro A média Então Eu não sinto Dificuldade alguma Porém Se a pessoa For muito maior Se tiver Sei lá 1,90 1,95 E for bem larga Talvez Prejudique um pouco No espaço No conforto Se for uma outra pessoa Aqui ao lado Que seja Grande também Talvez você Encoste O seu braço No dela Na hora de trocar Marcha Atrapalhe Em algo Certo? Mas aí também Será um ponto A ser observado Em todos os carros Porque tem carro Maior Esteticamente Externo Que a bolha Em si Do carro É grande Porém A parte interna Às vezes É um pouco Apertada E é aquilo Que eu sempre Recomendo A melhor coisa A se fazer Nesse caso Se você estiver Com dúvidas É ir em uma Concessionária Uma agência De seminovos Vá Sente-se no carro Faça a regulagem Faça um teste Drive É a melhor coisa Que você pode fazer Então é isso galera Para não ficar mais Um vídeo longo E vou finalizar Por aqui É aquilo Sempre que eu começo A falar Eu não paro Eu não tenho limite Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem Perguntar mais alguma coisa Sobre o carro Ou até mesmo Sobre outro carro Clique em algum lugar Se inscreva no canal Para quem não me segue No Instagram Siga lá Arroba Lipex No lugar do i É o número 1 E até o próximo vídeo Valeu E falou Ah, e se der tempo Eu vou tentar gravar Um breve comparativo Com o Carcinha Não que sejam concorrentes Mas meio que falando Sobre os carros populares Dos anos 90 Com os carros populares Recentes Os mais novos Beleza? Então é isso aí Fui!